se inscreva no canal 2 os soberanos da zoeira pois esse canal corre o risco de sumir igual a liberta de 2000 do corinthians se por um acaso isso acontecer as narrações serão postadas lá então se você gosta das narrações fortaleça no rolê e se inscreva muito obrigado e ai soberanos isso mesmo meus amigos eu cheguei nessa p*** pra narrar o empate maroto do São Paulo pela copa liberte suas dores maroto devido as circunstâncias da partida pois o empate em si foi um empate bosta praticamente não tivemos futebol tudo que tivemos foi um jogo mais disputado do que torba de corinthiano na cadeia uma partida repleta de hostilidade e nenhuma coletividade na quebrada onde o juiz mal intencionado entrou em campo para praticar apenas o mal diretamente do el cilindro todos estávamos pensando que o São Paulo iria passar o cilindro nas bichas do Racing mas infelizmente nem tudo na vida é fácil como ganhar do Flamengo com a pelota rolando logo de cara Luciano já teve uma chance de bater com força no útero da equipe hermana porém o goleiro Cabron defendeu em seguida o São Paulo pressionou quando tinha de pressionar e matou nós do coração quando tinha de matar sorte nossa que Curupira na área não altera o placar pra variar o São Paulo foi freneticamente pro ataque deixando os irmãos com El Culo e Lamão e quando todos pensávamos que o Daniel Alves ia mandar a bola no estádio do Independiente ele nos surpreendeu acertando no travessão é isso mesmo que você ouviu Daniel Alves acertando cobrança de falta no travessão quem diria na vida todo Pokémon evolui menos o Pokémon do Palmares e foi no segundo tempo que de fato o bagulho ficou louco meu amiguinho pois do nada o Racing virou a seleção da Argentina e pressionou como se não houvesse o amanhã chutando bola pra fora e o baralho a quatro enquanto isso o Volperini fortaleceu com boas defesas quando foi requisitado e os boludos de mierda até que conseguiram fazer esse gol impedido com o Mena é isso mesmo que você ouviu ainda bem que o gol foi muito bem anulado porque tomar gol do Mena ninguém merece por sua vez Miranda também fortaleceu no rolê quando foi requisitado não deixou passar nada na verdade a bola passa mas o jogador não monstro em seguida o Juiz estava distribuindo cartão amarelo e vermelho exclusivamente para jogadores do São Paulo rouba mais que tá pouco e no finalzinho o Volperini fez uma defesa monstruosa que garantiu esse empate maroto pra desespero do crack neto argentino que não conseguiu ganhar do São Paulo no domingo e foi treinar o Racing hoje pra ver se conseguia a vitória mas tudo o que conseguiu foi esse baita empate diga-se de passagem enfim depois disso não aconteceu mais nada e como eu disse no final das contas esse empate não foi um mau resultado mas temos que ganhar do Rentistas pra garantir a classificação e também pra garantir a segurança dos automóveis e basicamente é isso e vamos ficando por aqui deixa o like e se inscreva no canal partiu praticar o mal adeus